É, rapaz, a casa caiu mesmo, hein? O senhor Neil Barreto se viu e nasceu! Não conseguiu sustentar sua máscara por muito tempo, como disse a Abram Lincoln. São casos e novos casos de seus relacionamentos extraconjugais vindo à tona a cada dia. É, inclusive, corre em segredo de justiça, vou contar aqui só pra você, não fala pra ninguém, tá? Tá em segredo de justiça. Um processo exigindo que ele faça o exame de DNA para comprovar a paternidade de outra criança. Eu quero ver se as focas foi... Não consegui defendê-lo e pedir fica mais uma vez diante disso. diante de todos vindo à tona e dizendo Cara, tô desconfiado também da minha criança aqui, não sei não. Se você visitou essa igreja aí, Betânia, rapaz, eu olharia com outros olhos esse filho que tu chama de teu, hein, cara? Com todo respeito, tá? Olharia com outros olhos, porque as histórias que estão ocorrendo nos bastidores aqui são terríveis. Mas como disse Nelson Rodrigues, só os profetas enxergam o óbvio. E aqui tá um evento de quatro anos atrás, onde este óbvio é escancarado na sua cara. Sobretudo na cara das focas... E elas não conseguiram perceber. Vamos aqui agora analisar as falas do cidadão praticamente confessando tudo. Aqui tá ele se declarando para a sua esposa casada há 30 anos. A sua esposa que é líder do louvor. Rapaz, ele gosta ali de um pessoal do louvor, hein. Rapaz, a galera do louvor, enquanto tá ensaiando, cuidado, hein, rapaz. Procura saber onde é que tá a sua dona Maria, hein. Meu Deus do céu. E a sua esposa é a líder do louvor. Sabia dos casos extraconjugais do marido e, mesmo assim, mantinha no louvor membros da equipe que tinham correlação com ele. O que que tá acontecendo aí, cara? O que que está acontecendo aí? Vamos ouvir. Começa com a risa. Por que não? Se você deu o dízimo, eu posso sentar na igreja. Se você deu o dízimo, eu posso sentar a mandioca na tua mulher. Eu não tenho nada. Ele é bom pra falar e bom pra outras coisinhas também, irmã. Você me amou nesses 30 anos. O cara já começa... Meu Deus! Meu Deus! É o cúmulo do narcisismo. O cara já começa uma declaração de amor pra mulher dele falando dele. Meu pai do céu! Amor... Inclusive, meus defeitos. Meus defeitos. Minhas preferências. Uma pessoa pública conhecida. Pública. Por causa disso... Quase sempre vem... Dos estranhos. Os estranhos do ninho. Críticas públicas cobram defeito. Por que não, né? Por que alguém criticaria um cara que tá descendo a manjuba na mulher dos outros? Ah, eu acho isso um pouco indelicado também, né? Mas fazer o quê? É o mundo que vivemos. Mas os defeitos dos quais eles me criticam, perto dos defeitos que você conhece, são quase virtudes. Meu Deus do céu! Meu pai! Agora eu fiquei com medo. Se os defeitos que estamos aqui analisando são virtudes, imagina o que esse cara não faz em segredo. Sai da frente, rapaz. O perigoso, hein? Você é o Jack? Segura, Barreto! Você conhece um... Um menino dentro desse cara. Ai, é que... Um menino. Você conhece um... Deixa eu falar. Deixa eu fazer referência ao... Coração mole. Coração mole. Esse homem duro. Ui! Você conhece meus fetiches? Meus fetiches? Um pastor falando em público. Ter fetiches. Fetiche. Objeto que se atribui poder sobrenatural ou mágico e se presta culto. Psicopatologia. Objeto inanimado ou parte do corpo considerada como possuidora de qualquer mágica ou... Sapequenta. Não podemos falar aqui a palavra, né? Isso significa... Fetiche. Você conhece... Meus pânicos? Meus pânicos? Na madrugada. Você conhece meus podres? Meus podres? Como é que um líder espiritual... Admitir erro é uma coisa. Admitir fraquezas. Admitir... Ser tentada. Admitir... Tendências. Agora, fetiches. Podres. Pelo amor de Deus, cara. O que você está escondendo, cara? O que é isso? Fetiche. Você sabe que o mundo... Dentro do muro e fora do muro. Preste atenção agora. Você sabe quando eu ando dentro do muro e fora do muro. Bom, eu acho que a mesma Bíblia publicada no Brasil, que nós podemos comprar, todo mundo, né? Inclusive está aqui. Ela diz que não se pode agradar a dois senhores. Senhor pastor. Senhor pastor. Não se pode agradar a dois senhores e uma casa dividida, ela não subsiste. O negócio é esse de andar dentro do muro e fora do muro. Fraquezas é uma coisa. Tentações. É uma coisa. Agora, fetiches. Podridão. Andar fora do muro? Esse reino aí está meio dividido, hein? Mas... É uma risadinha, né, cara? E leva o povo. E que tem o prazeres, às vezes fora do muro. Meu pai do céu! Você que é mais claro que isso! Prazeres fora do muro. O que é que você anda fazendo na noite? Junta a palavra fetiche, podridão e prazeres fora do muro. O que é que você anda buscando fora do muro? Que são prazeres, fetiches e são podridões. Meu Deus do céu, cara! Como disse o grande Nelson Rodrigues. Vou voltar. Vou voltar porque vale a pena. Só os profetas enxergam o óbvio. Do muro e fora do muro. E que tem o prazeres, às vezes fora do muro. Fora do muro é uma delícia. Atrás do carro. Atrás do poste. É delicioso. Parrão. O que ele vai buscar fora do muro é... Parrão. É o poder da... Parrão. Fetiche. Você conhece a minha... Podridão? Meu Deus. E o seu respeito dela. Pântano... Que pântano esse homem vive, gente? Portanto, o teu amor me livrou da minha pior missão. Caramba, praticamente o Nicholas Spark. O melhor de mim. O teu amor me livrou de mim? Eu acho que eu não me suportaria se eu não fosse teu amor. Que coisa linda. Eu acho que eu não suportaria dar manjubada na mulher dos outros se não fosse o seu perdão. Se não fosse você me aceitando dentro de casa. Como é triste, cara. Como é difícil, sabe? Ter que dar manjubada na mulher desses caras. Como é... Sabe? Me sinto tão mal. Mas ainda bem que eu tenho teu amor. Acho que eu não me aguento ainda. Eu não me aguento. Eu não me aguento também, não. Então, como... É triste. Sabe? Você está lá, malaga e vai pingando nos olhos. Mas eu estou lá. Piques para dentro. Como resultado desse seu amor, eu não comprometo a caminhar mais. Quantos anos Deus nos derra. É, vamos aí fora, dentro do muro, entendeu? Um relacionamento desse... Ele disse praticamente o quê? Que vive uma relação aberta. Porque quando você levou meu defeito, levou minhas virtudes também. Que de... Dentro do muro e fora do muro. Eu acho que elas se ajudaram também. Ajudaram. Então, vamos assim como uma moeda. Uma moeda, uma moeda. Uma moeda ruim. Eu acho que o processo evolutivo, ele é, como disse Cristo, né? Eu sou o caminho. Cristo se coloca como caminho porque o processo evolutivo, ele é gradativo. Por isso que Paulo vai dizer, né? Quando eu era menino, fazia coisas de menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, quando houve uma mudança de consciência, não faça as coisas de homem. Porque você está sempre num caminho. Paulo não usa. Faça coisas de homem. Eu deixo para trás. Você não sabe ainda direito o que vai fazer pela frente. Mas já sabe exatamente o que tem que deixar para trás. Não é uma moeda. Eu sou ruim, sou bom. Não. Eu reconheço as minhas sombras. Reconheço as minhas limitações. E procuro encará-las de frente. Melhorar. Evoluir. Para tentar alcançar a estatura de varão perfeito. Não é buscar prazeres fora do muro. Que delícia. E aí, esse cara daqui. Fetiche. Nós vamos trazer ao altar nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga sua oferta. Você que não é nada, não traga nada. Ou seja, já ia e já coloca. Se você não der nada, você não é nada. Permaneça como você está. Nem parece a mesma pessoa. Um alguém ingrato, um alguém... Ingrato. Que não participa. Que não me ajuda a andar fora do muro buscando prazeres. Sim, claro. Porque o Senhor tem ministrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre. Eu não dou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Eu não dou dízimo porque eu não quero contribuir com seus prazeres. Fora do muro. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove. naquilo que você está sentado no banco. Esse dízimo aí não está promovendo uma boa coisa, não. Podridão, fetiche, prazeres, fora do muro. Pô, mano. Pô, cara. Me ajuda aí, velho. Não dá nem pra analisar a parada sem fazer um deboche. Que foi comprado com o dízimo do lado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque sabe nada. Mano, se eu estou num lugar desse, eu levanto e dou o dedo e vou embora. Vai te catar, rapaz. Jesus disse, aquele que você escuta aos ouvidos pregar sobre os telhados. Vagabundo safado. Foi pago o que eu disse aos teus irmãos. Você devia estar lá. Eu levanto e dava as costas. Não entro aqui nunca mais. E bato a poeira do meu sapato. Sai fora, rapaz. O ato de ofertar tem que ser voluntário. Tem que ser ingratidão. não é oprimindo o povo, não. Manipulador, narcisista, doente. Você não deveria estar do lado de fora porque esse terreno foi comprado com... A pessoa, se eu venho aqui no meu canal, você que não contribui com like, que não ativa o sininho, você que não, de repente, nos ajuda a manter o canal de pé financeiramente, você não tem direito de assistir esse vídeo, não, tá? Não tem direito, não. O que é isso, cara? O que é isso? Tá maluco? Cobra logo ingresso na porta, rapaz. Fetiche. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Você não deveria ouvir essa palavra pela internet. Ó, houve um corte aqui, gente, infelizmente. Você não é honesto. É honesto, porque a internet é paga, como diz o seu irmão. Você não deveria participar de nada. Você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Desonesto. Você é mal caráter. Mal caráter. Você não é honesto. Não é honesto. Você não contribui com meus prazeres fora do muro. Você não é honesto. Que honestidade há nisso? Diz que é, mas não é. Não é. Porque se você tivesse caráter, você não desumaria, mas não desfrutaria de nada. Você me ajudaria com meus petiches. Porque está no Velho Testamento, mas quando o Velho Testamento diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará para você, é Bíblia. Não falta. Mil caram ao meu lado, dez mil a minha direita, eu não serei exigido é Bíblia. Prazeres. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro, bem-presidente, é Bíblia. Prazeres. Só pra Bíblia é trazer. Você é desonesto. Prazeres fora do muro. Eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão. Eu não dou dízimo porque eu não quero contribuir com prazeres. Prazeres fora do muro. Com fetiches. Porque roubo dízimo. A Bíblia diz que você é ladrão porque não dá. Somos colegas. Fetiches. Então, não há razão pra mudar. A razão é porque não ouve conversão a palavra. Não ouve conversão. Então, você que é contra, que contribua com meus frazeres, seja homem, contribua com meus fetiches. Não desfrute de nada. Não desfrute. Que o dízimo dos teus irmãos me ajude. Me ajude a buscar prazeres. Seu ser honesto. Proponha ser homem. Prazeres fora do muro. Traição de Deus. Seja homem. Homem. Sujeito homem. Isso. Prazeres. Mas. Não desfrute. Não desfrute. Só eu posso. E aí, pessoal. Beleza? Bom, infelizmente, a bateria do celular, não a bateria, na verdade, o cartão de memória acabou, né? E eu tive que cortar o vídeo ali num momento muito prazeroso. Petiches. Prazeres. Contribua. Por isso, ficamos por aqui. E fica aí, né? A nossa reflexão, né? Só os profetas enxergam o óbvio. Uma coisa não pode ser dita, né? O cara sempre jogou limpo. O cara sempre disse pra que queria o dízimo e oferta, né? Pra buscar prazeres. Fetiches. Fora do muro. No pântano. Meu Deus do céu. Ai, ai. Bom, contribua aí também com o nosso canal, senão você não vai pro céu, não, cara. Você não tá dando dízimo aqui? Um quízimo? Não tá dando oferta? Contribua com meus fetiches. Com meus prazeres. Com meu pântano. A paz pela espada. Fetiche. Fetiche.